Roupas pra área médica, uma roupa de recepcionista, camareira, roupa de segurança, roupa de garçom, garçonete, pra funcionária que tá grávida, olha quantas opções de botas, colete, olha que bonito, loja, 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 outra loja, fica a vontade, vem cá conhecer a rua dos uniformes. Já imaginou uma rua com várias lojas só de uniformes profissionais, pra indústria, pra área civil, pro hotel, pra recepção, pra cozinha, vem agora que eu vou te mostrar a rua dos uniformes profissionais, então vamos começar tudo de novo. E aí meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva, tudo jóia? Deixa um jóia aí também então. Onde eu tô? Eu tô na Avenida Tiradentes, a gente vai descer aqui e virar a João Teodoro, que é aqui que ficam as lojas de uniformes profissionais. Pra você saber chegar, Pinacoteca, Estação da Luz e logo aqui, ó, reto ali, ó, tem uma saída do metrô logo ali, opa, vai. Se você vem descendo, ali, ó, a primeira esquina aqui é a Rua das Noivas, segue reto aqui na Tiradentes, vamos seguindo, que aí sim, nós vamos sair onde tem uma loja do lado da outra ali, de uniformes profissionais. Que como você pode ver, ó, olha que loja bonita, vamos ver. Olha só que legal, tem vários uniformes, como você pode ver, ó, de exército, de polícia, mas de bombeiro. Só que para comprar qualquer uniforme que tenha o logo da polícia, claro que aqui vende para policiais mesmo, para bombeiros. Porém, todos os que não são exclusivos, você pode comprar tanto no atacado, quanto no varejo. Você pode vir buscar mil peças ou uma só. Agora sim, eu cheguei na loja e eu vou te mostrar por que tem que ser aqui, ó. Nessa loja, é a primeira para você entrar de verdade, você tem uma combinação de muitos tipos de uniformes. Olha só, por exemplo, vou começar, a gente chega num lugar, tem que ter a recepção, tá aqui, ó, uma roupa de recepcionista. E olha que legal, você gostou, por exemplo, dessa blusa para recepcionista, mas não da parte baixa, você pode fazer combinações. Você não precisa levar o uniforme completo. Aqui, por exemplo, a gente já está numa área mais de cozinha, camareira. Isso aqui é uma doma, uma recepcionista. Ela está com esse lenço. Ah, Thiago, eu gostei desse uniforme, mas eu quero trocar o lenço. É possível. E você pode comprar tanto no atacado, quanto no varejo, que eles têm opções. E aí também tem combinações diferentes para todos os tipos. Olha aqui, ó, camareira. E olha aqui o preço, ó. O avental, R$33,80. Aqui do lado, ó, tem aqui também recepcionista. Aqui, ó, uma doma de cozinheiro preta. Tem o avental, roupa de segurança. Aqui está para o pessoal da manutenção, ó. Tá vendo? E ali, ó, tem avental. Tem muitas, olha aqui quantos. Vou do lado de cá para mostrar para vocês esses aqui, ó. Olha aqui, ó. É uma roupa de segurança, ó, completa. Aí aqui também tem para recepcionistas. Olha isso, que legal. Tá vendo aquele ali, ó? É para grávida, para funcionária que está grávida. Ali tem outra doma para cozinheiro. Ali já é uma doma para garçom, uma roupa de garçom. Aqui, garçonete. Você pode vir aqui e fazer a combinação que você quiser do uniforme. Aqui tem uma outra loja. Aqui tem uniforme. Que aí, por exemplo, quando é específico para o bombeiro policial, esse aqui é o bombeiro civil, fardamento, tem a parte que você pode comprar, tem a parte que não pode, que é exclusivo deles, que tem que ter a carteirinha. Mas como você pode ver, existem muitas opções. Olha aqui, por exemplo, de botas para trabalhar em obra, que seja. Vou mostrar a roupa de obra também. Aqui tem bombeiros. Olha aqui para a segurança. Ó, você tem desde o boné, custa R$19,00. Uma camisa reforçada aqui, ó. Tecido bem grosso mesmo. R$11,00. Tem o cinto, tem também essa manga que vai por baixo. Tem a calça. Olha quantas opções de botas para trabalhar com segurança. Tem a parte de área médica. Vamos para o lado de cá, ó. Tem aqui, ó, uma camisa para o mestre de obra, capa de chuva, um macacão que serve tanto para obra. Mas me contaram que já veio pessoal até de escola de samba comprar, pessoal do teatro. Ou seja, vai de acordo com a sua criatividade. Porque se você quiser, tiver um restaurante que você quer este uniforme para os garçons, para o pessoal, pode ser também. Por que não? Olha aqui, ó, colete. Tem coletes de poliéster e tem até colete aqui, ó, de PVC, ó. Olha o preço. R$15,50. Calças também, capote lã, ó. Isso aqui é um sobretudo para segurança. Essa roupa de baixo serve para o pessoal de área médica, boina. loja, enfim, é uma infinidade de luvas, é uma infinidade de objetos que você pode comprar. Ó, já saí em outra loja que tem uniformes também, ó. Coletei nesse short, ó. Que legal! Tá vendo que é uma loja perto da outra. Tem que andar por aqui. Aqui, ó, saímos em outra loja. Loja, 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 outra loja aqui, ó, de uniformes. Olha aqui, ó, vários uniformes. E uma curiosidade, eu tô aqui na Tiradentes, mas a rua dos uniformes, ela continua quando você pega a João Teodoro, que é aqui, ó, seguindo aqui, ó. Antes de eu te mostrar a parte de uniformes da João Teodoro, conferência tá inscrito nesse canal e com o sininho ativado. Assina o sininho aí e vamos comigo que tem mais dó de uniformes. Eles me perguntam de preço, tem preço na porta, ó. Sobretudo, 140 reais. Camareira, pro pessoal da manutenção, de bombeiro, aqui pro pessoal da segurança, tem calçados. Por aí vai tendo opção. Segue andando, ó. Aqui, ó, de cap, só. Se você quer pro carnaval um cap assim, olha que lindo. Eu apaixonei com esse cap. Olha isso. É um charme. Ah, que legal. Se a gente continua a loja, olha aqui, ó. Já saímos em outra loja que tem ali, ó. A doma de garçom. Tem vários produtos e uniformes aqui também pra você comprar. Continuando, olha aqui, ó. Outra loja que tem também uniformes, ó. Aqui tá mais social. Toda uma equipe social ali, ó. Aqui outra calça. Aqui também, ó. Tão procurando balconista. E aqui também, olha que bonito. Olha essa loja aqui, ó. Outra loja. Tem equipe de segurança aqui, ó. Não tem um lugar. Não é só pra hotelaria. Não é só pra um tipo de lugar. É, serve pra qualquer comércio que precisa ter uma roupa padronizada. E onde fica a João Teodoro? Olha ali, ó. Olha que curioso aquilo ali, ó. Luz elétrica. Curiosidade. Isso aqui faz parte desse batalhão que antigamente chamava-se Quartel da Luz. Aqui embaixo tinha vários túneis subterrâneos que saiam lá na Estação da Luz, que era pra questão estratégica e segurança. Isso antigamente. Mas aí você sabe aqui, ó. Que já faz, vem, compra o uniforme e já faz essa parte turística também, conhecendo ali, né. Aqui estamos chegando. E outra loja, ó. Olha essa outra loja. Vamos lá. Aqui tem tanto... Ah, isso aqui eu queria usar pra eu usar assim mesmo. Pra mim isso não é nem uniforme, eu usaria com muito chique assim, ó. Um desse é azul. Tem também, olha, pijama cirúrgico. Tem várias roupas pra área médica aqui. Segurança. Outras roupas. Aquilo ali é pra... Ó, a Doma. Tem também. É muita opção. Vamos continuar. Me contaram que tem umas lojas que são bem careiras. E tem umas que tem um preço mais acessível, que vale mais a pena. Então, fiquem de olho. Aqui, ó, outra loja que vende botas, coisas. Por que que tem muita coisa de policial? Por causa do batalhão aqui. E algumas coisas, claro, são exclusivas pra eles e tem que ter a carteirinha deles. Tem a maioria das coisas, é, pra quem quiser comprar. E aí me contaram, ó, tem produto que é realmente pra indústria, mas tem gente que compra pra uso pessoal, pra teatro, pra tudo mais. Fica à vontade, vem cá conhecer a Rua dos Uniformes Profissionais. Agora me conta. Você sabia que em São Paulo tinha uma rua só de uniformes profissionais? Comenta aí se você já sabia ou não. Agora. Eu vou te indicar pra você assistir algum vídeo dessa série de ruas. Clica aí, ó, que tá aparecendo na sua tela. Assiste e vamos começar tudo de novo.